Fala Curiosos, aqui é o canal Pesquisando Curiosidades E no vídeo de hoje vamos explicar o motivo do grupo de hackers anônimos terem voltado a hackear novamente Portanto, se não é inscrito no canal, se inscreva logo de início Deixe o seu like, que é muito importante E ative o sininho da notificação também Porque é quarta e sexta-feira, às 18h30, a gente posta vídeo no canal Beleza? E agora sim, puxa a vinheta Tempo longe dos holofatos, o grupo de hackers anônimos Aproveitou o protesto dos Estados Unidos Onde um homem chamado George Floyd Um homem negro, que foi morto por um policial branco Uma abordagem para ressurgir e ameaçar Vai expor podres e crimes da polícia norte-americana ao mundo Bom galera, no vídeo divulgado na última quinta-feira, dia 28 O anônimos exaltou manifestações do que chamam de primavera norte-americana E mandaram um recado para a polícia do país Em específico ao departamento de polícia de Mineápolis Na sequência, o grupo ressalta que agora a população sabe Que a polícia serve apenas para satisfazer as necessidades das classes dominantes O grupo anônimos também acusou o departamento da polícia De ter um longo registro de violências e corrupção E que a morte de Floyd é só a ponta do iceberg Então galera, quero dizer que é só a ponta do iceberg Porque eles estão ainda começando, está no começo Que há muita coisa por vir para o grupo de hackers Continuar hackeando e fazendo essas coisas horríveis No último sábado, dia 30, o anônimos não assumiu A autoria da queda do site da polícia de Mineápolis E um perfil nas redes sociais disse que o site estava fora do ar Dando a entender que tem algo a ver com o ocorrido Galera, eu não sei ainda a vericidade do ocorrido E que por enquanto são apenas especulações Se você gostou do vídeo, se você estava esperando por esse vídeo Não esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo Beleza? E qualquer notícia sobre eles, qualquer mais notícia que a gente tiver A gente volta nesse vídeo E agora sim, até o próximo vídeo galera E tchau E agora sim, até o próximo vídeo